Regais, seja bem-vindo a mais um vídeo da Série Labs. Bem, eu vou iniciar mais um vídeo da Série Labs em que, na verdade, dentro dessa Série Labs, a gente vai fazer uma minissérie de vídeos falando sobre polígonos. Então, o nosso objetivo é fazer algumas brincadeiras com polígonos, certo? Utilizando o JavaScript com o Canvas 2D. A ideia é que a gente pegue esse conceito matemático e comece a aplicar em JavaScript. Bem, então, nessa primeira parte, a gente ainda não vai começar com código. A gente vai ver a parte conceitual. A gente vai entender como é que funciona o polígono, para que aí sim a gente possa começar a trabalhar com polígonos. Então, a nossa proposta inicial vai ser o da gente, depois da gente, à medida que foram saindo os vídeos, que a gente consiga, já no segundo vídeo, construir um algoritmo que permita que a gente construa qualquer tipo de polígono regular. Mas, para que a gente possa fazer esse algoritmo de construção de polígono regular, se você não sabe, então você primeiro precisa saber o que é o polígono regular. E você também precisa entender como é que isso funciona, para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor, e que assim, na hora que eu esteja fazendo o algoritmo, você tenha já o entendimento do que está sendo feito. Porque aí a gente não vai fazer mais algumas explicações. A explicação que a gente pode dar no momento que estiver confeccionando o algoritmo é alguma coisa pontual para poder ilustrar melhor aquilo que está sendo feito. Então, esse primeiro vídeo tem como objetivo pegar logo toda essa parte conceitual e explorá-la agora. Então, vamos lá. Para que a gente possa trabalhar um polígono regular, a gente precisa, então, primeiramente entender o que é um polígono, certo? Então, vamos, primeiramente, entender o que é um polígono. Então, um polígono é uma estrutura formada por segmentos de retas fechados. Então, quando você tem uma forma, então é uma forma geométrica fechada. Então, por exemplo, se eu faço isso, isso aqui não é um polígono, ele não está fechado. Agora, se eu chego aqui e faço isso e fecho ele, ele se tornou um polígono. Isso daqui é o que a gente chama de polígono simples. Então, a gente vai ver o polígono complexo e o polígono simples, mas a gente vai trabalhar apenas com o polígono simples. Então, aqui, o que seria um polígono complexo? O polígono complexo é quando você vem aqui, faz isso. Vamos tentar fazer aqui. E aí, a gente fecha o polígono. Isso seria um polígono complexo. Então, ele é um polígono complexo, por quê? Porque ele tem, dentro dos seus segmentos, os segmentos acabam se cruzando. No polígono simples, não. No polígono simples, você tem apenas os segmentos. A única intersecção que você tem dos segmentos aqui são os próprios vértices desse segmento, já que não. Aqui você tem esses caras aqui, que eu vou marcar com um x. Aqui não é o vértice do polígono, que é uma intersecção onde eles se cruzam. Os vértices do polígono estão sendo esses caras aqui. Então, esses caras aqui é que estão sendo os vértices do polígono. Aqui está sendo onde ele acaba se cruzando. Ele se cruza aqui, se cruza aqui. Ele acaba se cruzando aqui também. Então, cruza aqui e aqui, como eu havia marcado. Então, esses lugares que eles se cruzam, eles formam para a gente um polígono complexo. Quando você começa a estudar polígonos na escola, você começa a ver a primeira definição, em que polígono é tudo aquilo em que não é uma figura que é aberta e também não é uma figura que tem segmentos de reta se cruzando. A única intersecção que é admitida em um polígono nessa primeira definição que você vê é as intersecções dos vértices. Então, qualquer outra intersecção que venha oriunda de um cruzamento dos segmentos é dita como um não polígono. Isso é a primeira definição que você vê na escola. Depois, você vai evoluindo a definição, você vai vendo novos polígonos e aí você começa a ver esse polígono estrela que aí é quando você tem o cruzamento. E aí você tem essa quebra do paradigma que você sai de uma definição que admitia polígonos apenas estruturas assim em que elas não permitem, não admitem figuras em que os segmentos se cruzem e aí você passa agora a ter um segmento se cruzando, certo? E aí, nesse caso, a classificação de polígono se abre mais. Ela se abre para a classificação em polígonos simples, que é esse caso aqui, e polígonos complexos, que é esse caso aqui, certo? Bem, mas o que a gente vai trabalhar é polígonos simples. Então, a partir de agora, quando eu falar de polígonos, eu vou estar me referindo a polígono simples, certo? Então, deixa isso bem claro na sua mente, que a partir de agora, toda vez que a gente for falar sobre polígono, eu vou estar me referindo a polígono simples e não a mais a polígono complexo. Tudo isso para não ficar repetindo a palavra polígono simples, polígono simples. Então, vamos assumir agora essa definição, que a partir de agora, tudo que eu falar com relação a polígono, então, quando eu utilizar a palavra polígono, eu vou estar me referindo a polígono simples, que é esse tipo de cara aqui, certo? Então, vamos, deixa eu dar uma limpada aqui, apagar essa estrutura. Então, olha só, o que é que vai acontecer? Então, vamos começar a visualizar o nosso polígono. Então, nesse caso, eu vou começar com a figura mais básica que a gente pode ter, certo? Então, aí no caso de um polígono, ele pode ser, vamos entender a diferença entre um polígono convexo e não convexo. Então, eu vou escrever aqui, o primeiro polígono, que pode ser qualquer um. Eu ia fazer o mais básico, mas eu vou fazer esse aqui. Então, o que seria um polígono convexo? Seria um polígono em que, se você passar um segmento de reta, certo? Nesse polígono, todos os infinitos pontos desse segmento, deixa eu até fazer assim, para que a gente possa ter uma ideia melhor. Todos os infinitos pontos que formam esse polígono aqui, esse segmento, está dentro do polígono. Então, um polígono convexo é isso. Se você passar um segmento de reta, todos os pontos que formam aquele segmento, está dentro do polígono. Agora, se você chegar e fazer um polígono assim, vamos tentar desenhar aqui. O que a gente vai observar? A gente vai ver que esse polígono aqui, ele não é convexo. Por que não? Porque se eu traçar um segmento de reta aqui, a gente vai ter alguns pontos que não pertencem ao polígono, que é esse caso aqui, esses caras aqui. Então, esses caras, deixa eu fazer um zoom aqui, aumentar um pouco a nossa lousa aqui, para que a gente possa ter uma visão melhor. Então, esse cara aqui, esse trecho aqui, ele tem pontos que não pertencem a essa região aqui do polígono. Então, por esse motivo, ele não é um polígono convexo. Para ser convexo, todos esses pontos que formam esse segmento, teriam que estar dentro dessa região. Então, toda vez que um polígono, ele é dito não convexo, ele é chamado de côncavo. Então, polígono convexo é esse, e esse aqui seria um polígono côncavo ou não convexo. Então, toda vez que você ouvir a palavra côncavo, que um polígono é côncavo, você vai imaginar o quê? Que se você passar, fazer um segmento de reta, nesse polígono, você vai encontrar pontos nesse segmento que vão estar fora da região do polígono, a região interna desse polígono, que a gente chama de região poligonal. Certo? Pois bem, então agora a gente já viu a diferença entre polígono convexo e côncavo. A gente já sabe o que é cada coisa. Agora a gente pode começar a trabalhar a questão dos polígonos regulares. Antes da gente começar a trabalhar polígono regular, deixa eu limpar isso aqui. Vamos pegar aqui uma seta aqui novamente, vamos construir uma outra imagem. Deixa eu habilitar aqui só a nossa grade para ficar fácil, depois eu tiro. Então, olha só. A gente tem aqui um triângulo, que é um polígono. A figura mais básica que você pode ter como polígono é um triângulo. A gente vai observar que os polígonos, eles são o quê? Composições de triângulos. Então, nesse caso, o que a gente vai observar? Que através de um polígono qualquer, a gente vai observar que a gente vai poder decompor esse cara em triângulos. O que vai ficar bem especificado para a gente é que ele é, então, o triângulo, então, a figura mais básica que pode compor o polígono e que todos os outros polígonos são composições de triângulos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é o ângulo. Então, a gente tem aqui, ó, esse ângulo interno, a gente tem esse outro ângulo interno e a gente tem esse outro ângulo interno. A gente vai chamar isso aqui de B, de B, a gente vai chamar esse aqui de C, não de C não, vamos chamar esse aqui de A. Opa, peraí que acabou. Opa, peraí, deixa eu apagar isso aqui, porque a limpeza que foi feita acabou. É isso. Zoando a alugância aqui. Vamos fazer aqui de novo. Deixa eu mostrar a grade aqui. É um bugzinho que tem, depois eu tenho que corrigir isso nessa ferramenta. Tem esse bugzinho aí que eu tenho que corrigir, mas ainda não corrigir. Vou ver se eu corrijo isso o mais rápido possível para que a gente não fique com esses erros aí. Então, olha só. A gente vai obter aqui o seguinte, então. Vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos fazer o seguinte. Então, esse aqui, ó, a gente vai chamar de B. Esse aqui a gente vai chamar de A. E esse aqui a gente vai chamar de C. O que a gente sabe? A gente sabe o que a gente aprende na escola. A gente aprende que A mais B mais C é igual a 180 graus. Certo? E aí o que vai acontecer? A forma como isso é ensinado é assim. Você pega lá, passa uma reta paralela ao segmento oposto. Então, o segmento oposto a esse ângulo é esse cara. Então, eu fiz uma reta paralela a ele. O que é uma reta paralela? É uma reta que tem a mesma direção. Então, o paralelismo de retas tem a ver com direção. E aí a gente observa o seguinte. A gente vai fazer de uma outra cor. A gente vai prolongar esse segmento aqui. Deixa eu prolongar ele aqui. A gente vai prolongar esse segmento. E vai prolongar esse outro segmento. A gente acaba tendo o quê? Um vértice. Vamos marcar aqui. A gente vai fazer de vermelho aqui. A gente tem esse vértice. E a gente vai ter o quê? Esse vértice é oposto a esse. Então, o que significa? Que os vértices opostos pelo ângulo são iguais. Então, esse cara aqui também é B. O que vai acontecer aqui? Você aprende lá também que os ângulos alternos internos são iguais. Então, esse cara aqui, A, é igual a esse cara aqui. Que, por sua vez, como ele é oposto, ele é igual a esse cara. Então, aqui é A e aqui é A. E aí, o C seria esse cara aqui. Que, por sua vez, seria esse cara aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que esse A que está em vermelho, mais esse B que está em verde, mais esse C que está em roxo, vai dar o quê? Tudo isso daqui vai formar o quê? Vamos fazer aqui em uma outra cor. Escolher uma corzinha aqui para a gente fazer. Vamos fazer aqui. Então, quer dizer que tudo isso daqui é 180 graus. Então, esse ângulo A, mais esse ângulo B, mais esse ângulo C, dá para a gente o quê? 180 graus. Outra forma de a gente ver isso é através de um retângulo. Então, vamos tentar desenhar um retângulo aqui. Vou habilitar a nossa grade novamente para que a gente possa ter uma visão melhor. Então, vamos pegar aqui um retângulo. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dividir esse retângulo aqui. Criar uma diagonal aqui. O que a gente sabe? Que isso aqui acabou criando o quê? Acabou criando um... Deixa eu só habilitar aqui uma corzinha. Então, isso aqui acabou criando um triângulo. Esse triângulo aqui. Que é idêntico a esse outro aqui. Esse triângulo aqui. Certo? É idêntico a esse outro triângulo. E o que a gente sabe? A gente sabe que esse lado aqui é 90 graus. A gente também sabe que esse lado aqui é 90 graus. A gente sabe também que, por isso aqui ser um retângulo, esse lado todo aqui também é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Então, o que significa para a gente? Significa que aqui a gente vai ter uma estrutura em que eu vou ter uma quantidade de ângulo aqui, certo? Uma quantidade de ângulo aqui e uma outra quantidade de ângulo aqui. Que quando eu somo esse ângulo mais esse, tem que dar aqui para a gente 90 graus. A mesma coisa aqui, quando eu pego esse ângulo aqui, quando eu pego esse ângulo aqui de 90 graus. E como ele está dividindo aqui, significa que esse pedaço aqui, mais esse pedaço, a soma deles também vai ser 90 graus. Então, o que vai acontecer? O que a gente sabe? A gente sabe que esse segmento aqui é paralelo a esse segmento. E a gente sabe também que esse segmento aqui é paralelo a esse outro segmento. Então, o que a gente pode observar? A gente já pode observar o seguinte, que a gente já sabe que como esse segmento aqui, esses segmentos são segmentos paralelos, esses têm a mesma direção. Então, esse daqui tem a mesma direção desse, assim como esse aqui tem a mesma direção desse. O que a gente pode concluir disso, então? Vamos fazer aqui. Então, vamos pegar esse triângulo aqui. Então, a gente sabe que esse triângulo aqui, vou fazer ele aqui mais ou menos, esse triângulo aqui, ele tem esse ângulo de 90 graus e ele tem esse ângulo aqui e tem esse outro ângulo aqui, que a gente não sabe quanto é. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a soma desse cara aqui mais esse outro cara tem que ser o quê? 90. Assim como a soma desse cara aqui com esse cara também tem que ser 90. Então, você acaba tendo o quê? Se a gente tivesse que ilustrar isso de uma outra forma, a gente teria a ilustração de que eu tenho uma quantidade de ângulo aqui, mais uma outra quantidade de ângulo aqui, que quando eu somar vai dar para a gente também 90 graus. Então, esse cara mais esse, dá para a gente 90 graus. E aí a gente consegue, observando o retângulo, que como ele é um triângulo, o retângulo é uma composição de dois triângulos, e a gente sabe que aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, ele é 360 graus. Então, ele seria o quê? Ele seria isso tudo aqui, mais isso daqui, os ângulos internos, seria esses caras, 360 graus. E seria a composição de dois triângulos de 180. Porque se tudo aqui é 360, então, veja bem, tudo isso daqui é 360. Significa, então, o seguinte, eu tenho dois triângulos. Se eu tenho dois triângulos que estão compartilhando esses lados, significa que esse triângulo aqui, os ângulos desse triângulo, mais os ângulos desse triângulo aqui, tem que ser o quê? Tem que ser 360 graus. Como esse ângulo aqui está sendo igual a esse, a gente já tem aqui 90 desse, 90 desse, 180. Está faltando o quê? 180 que são compartilhados aqui, essa medida com essa medida. E a gente vai observar, então, que a gente percebe que a soma interna desses triângulos tem que ser, então, 180 graus, como a gente havia visto aqui. Aí vem a questão, outra questão, que é a questão dos ângulos externos. O que seria o ângulo externo? A gente já viu os ângulos internos e que a soma disso é 180 graus. Vamos puxar aqui um pouco e vamos desenhar um outro triângulo aqui. Então, vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui, tentar desenhar aqui um outro triângulo. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos prolongar esse segmento aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prolongar, vamos começar por aqui, vamos prolongar esse segmento para cá, vamos prolongar esse segmento para cá e vamos prolongar esse segmento para cá. O que a gente vai obter como resultado? A gente vai obter o seguinte, primeiro, a gente sabe que internamente esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B e isso aqui de C. O que a gente sabe? Vamos escrever aqui de novo. A gente sabe que A mais B mais C é igual a 180 graus. A gente já sabe isso. E a gente sabe também o seguinte, o ângulo externo é esse cara aqui. Seria esse cara que eu vou chamar de B'. Seria esse outro cara que eu vou chamar de A'. E seria esse outro cara aqui que eu vou chamar de C'. O que é que vai acontecer? Perceba que tudo isso daqui, vou fazer até de uma outra cor, tudo isso daqui, vou tentar pegar aqui, tudo isso aqui é 180 graus. Então, todo esse ângulo aqui é 180 graus. Da mesma forma, todo esse ângulo aqui é 180 e todo esse ângulo aqui é 180. Então, para que a gente possa definir o valor de A'', por exemplo, como é que eu poderia fazer? Então, tudo isso daqui é 180. Então, 180 menos esse azul aqui, esse verde, que é o A, ângulo interno, vai dar para a gente esse azul, que é o ângulo externo. Então, vamos escrever aqui. A gente sabe, então, que 180 menos A vai ser igual ao nosso A', certo? Então, a gente já sabe isso, que a gente sabe que tudo isso daqui é 180. Então, 180 menos esse verde vai dar para a gente esse azulzinho aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa com o B e com C'. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que 180 menos B vai ser igual ao nosso B'. E a gente sabe, por fim, aqui, que 180 menos o nosso C vai ser igual ao nosso C'. Então, vamos somar esses ângulos externos para ver o que acontece? Então, vamos pegar esse... Vou subir aqui um pouco mais. Vamos pegar esse... Vamos pegar o A' mais o B' mais o C'. O que isso vai dar para a gente? O que é o A'? O A' é 180 menos A. Vamos escrever embaixo aqui. Escrever aqui embaixo. Então, igual... Aí, vamos continuar aqui embaixo. Então, a gente vai escrever o quê? Aqui, 180 menos A. Aí, a gente vai ter aqui... A gente está escrevendo isso sendo mais. Então, a gente tem regra de sinais aqui. A gente vai ter aqui agora mais. A gente vai ter regra de sinais aqui daqui a pouco, quando a gente for fazer, terminar de fazer essa conta toda. Então, 180 menos A, mais... Quem é B'? B' é 180 menos B. Então, mais 180 menos B, mais o C'. Aqui é um C'. 180 menos C. Tudo isso vai ser igual ao quê? Então, vamos fazer aqui. 180 mais 180 mais 180 mais 180 é 180 vezes... É 180 3 vezes. Então, é 180 vezes 3. E isso vai dar para a gente o quê? 180 vezes 3, 540. 180 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 8 vezes 3, 24. 4 vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, que foi 5. 540. Então, isso tudo deu 540. Então, ficou 540 menos A, menos B, menos C. Que são esses caras aqui. Eu fiz 180 mais 180 mais 180, mais 180, 540. O que sobrou? Menos A, menos B, menos C. A gente pode fazer aqui... Eu falei da regra dos sinais porque a gente pode fazer uma manipulação aqui de regra dos sinais. Que é o seguinte. 540, a gente pode escrever... Como eu tenho os três sinais menos, eu posso escrever o sinal de menos apenas uma vez e fazer A mais B mais C. E o que é A mais B mais C? Porque se eu faço a regra dos sinais aqui, mais com menos é menos, fica menos A. Mais com menos, menos com mais, tanto faz. Então, menos com mais é menos, menos B. E menos com mais dá menos menos C. A gente reencontra esses caras aqui. Continuando aqui, quem é A mais B mais C? A gente viu. 180 graus. Está aqui. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer o seguinte. Isso tudo vai ser igual a 540 menos o que? 180 graus. Então, 540 menos 180 vai dar para a gente o que? 360. 360. Se você somar 180 com 360, você vai achar 540. Então, aqui vai dar o que para a gente? 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos aqui, deu para a gente o que? 360 graus. Vamos imaginar agora que o polígono seja um polígono qualquer. Antes da gente ver, a gente viu então que isso daqui deu 360 graus, a soma dos ângulos externos. Eu já posso falar para você que, independente do polígono, se ele vai ser regular ou não, ele vai ser um polígono que vai ter os ângulos externos em 360 graus. E aí, vamos imaginar o seguinte. Vamos primeiro imaginar o que é um polígono regular. Bem, a gente pode aproveitar esse triângulo aqui, porque a gente pode imaginar que ele seja regular. Se ele é um polígono regular, significa o seguinte, que ele é um polígono equilátero e equiângulo. Esse equi representa igualdade. Então, ele tem os lados são iguais e as medidas dos ângulos também são iguais. Então, esses ângulos internos têm a mesma medida e as laterais, essas laterais, também têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, isso é um polígono regular. Então, um polígono regular é um polígono, novamente, em que as laterais têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, você já sabe que é um polígono regular. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever alguns polígonos aqui e a gente vai observar um padrão que existe entre eles. Eu comecei falando que os polígonos são decomposições. Eles podem ser decompostos em triângulos. Então, vamos para o primeiro polígono. A gente tem... Deixa eu apagar isso aqui e fazer o seguinte. Fazer aqui a linha. Então, a gente tem esse primeiro polígono aqui, certo? Que ele é um triângulo apenas. Vamos para o próximo polígono? Vamos desenhar aqui. Então, a gente tem aqui um outro polígono. Um quadrilátero. Vamos para o próximo? Vamos fazer agora um polígono de cinco lados. Tentar fazer aqui. Então, um polígono de cinco lados. Vamos para mais um polígono. Vamos fazer um polígono, um hexágono, um polígono de seis lados. Tentar desenhar aqui. Desenhar mais ou menos, certo? Não é lá essas coisas, mas é mais ou menos. Então, um polígono de seis lados. Pois bem. Com relação a esses polígonos, o que a gente pode achar deles aqui? O que a gente pode concluir desses caras? Primeiro, um quadrilátero pode ser o quê? Decomposto em dois triângulos. Um, dois. Eu pego e ligo uma diagonal a outra. Então, a gente, primeiro, outra palavra, diagonal. O que significa você ter uma diagonal do polígono? Significa que você está ligando um vértice a outro que não seja vértices consecutivos. O que significa que não é o vértice que vai depois ou que vem antes desse vértice que eu assumi. Então, por exemplo, vamos pegar esse vértice aqui como padrão. Então, a gente tem esse vértice aqui. O que é os vértices? Esses caras aqui. Esse é o vértice. Esse é o vértice. Vamos marcar aqui os vértices, então. Esse aqui são os vértices do polígono. E assim a gente vai. Aqui é os vértices do polígono. Vamos marcar logo de todos aqui os vértices. E aí a gente já faz um trabalho só. E aí você já sabe o que é o vértice. Que são essas quinas aqui. Que as retas, os segmentos de retas se intersectam. Então, nesses segmentos que elas se tocam, que elas fazem essa interceptam aqui, se elas têm essa intersecção, elas são os vértices. Então, vamos continuar aqui. Então, se eu escolher esse cara aqui, a diagonal desse seria o próximo vértice que não é consecutivo a ele. Então, não é esse e nem é esse. Porque esses aqui são os vértices consecutivos, que vêm em sequência. Então, ou vai para lá, ou vem para cá. Então, não pode ser a diagonal nenhum desses. Então, a diagonal vem para cá. E qualquer outro vértice menos esse. Então, toda vez que a gente estiver falando de diagonal, você tem que associar isso na sua mente como sendo o quê? A ligação de um vértice a outro, de um segmento que é ligado de um vértice a outro, desde que esse vértice que vai ser ligado não seja consecutivo ao vértice que ligou, certo? Fica meio confuso entender, mas é exatamente isso daqui. O vértice que está sendo ligado, que é esse, não pode ser consecutivo ao vértice que o ligou, que vai ser ligado para ele, que é esse cara aqui. Então, esse cara liga para esse e esse cara aqui não pode ser consecutivo a esse. Continuando aqui, a gente pode vir aqui e dividir. A gente ligou novamente. Então, a gente dividiu através dos vértices, das diagonais de vértices, a gente dividiu o polígono em triângulos. Então, a gente tem aqui um triângulo, dois triângulos, três triângulos. E a gente pode fazer a mesma coisa com a próxima imagem, com o hexágono, que é a imagem de seis lados. Então, eu posso ligar esse vértice aqui, que não é consecutivo a esse. Deixa eu apagar aqui, tentar apagar com calma e tranquilidade. E vamos traçar aqui. Então, esse cara aqui, a gente pode ligar aqui. E depois, o próximo vértice, a gente liga aqui e liga aqui. Eu também, eu gosto de fazer desse jeito, né? Eu analiso a figura e gosto de fazer assim. Mas você poderia também escolher um vértice só e ligar as diagonais a todos os vértices não consecutivos. Então, eu poderia ligar esse para esse, depois esse para esse, depois esse para esse. E a quantidade de triângulos vai continuar sendo a mesma. Vai continuar sendo aqui, nesse caso, quatro triângulos. Então, você tem um triângulo aqui, dois, três, quatro triângulos. O que a gente pode concluir disso? Existe um padrão aqui. Será que a gente dá para determinar a quantidade de triângulos em função da quantidade de lados? Sim. Quando eu tenho três lados, eu tenho apenas um triângulo. Vamos escrever aqui, ó. Um triângulo. Quando eu tenho quatro lados, eu tenho o quê? Dois triângulos. Quando eu tenho cinco lados, eu tenho o quê? Três triângulos. Quando eu tenho aqui, ó, seis lados, eu tenho o quê? Quatro triângulos. Então, perceba, ó. A quantidade de lados com a quantidade de triângulos, ela está sendo o quê? Ela está sendo menos dois tirado dos lados. Então, ó. Se eu pego aqui, ó, três lados menos dois, isso vai dar para a gente um triângulo. Se eu pego quatro lados, que é o quadrilátero, menos dois lados, vai dar para a gente dois triângulos. Se eu pego, ó, cinco lados menos dois, vai dar para a gente três triângulos. E se a gente pegar aqui, ó, seis lados menos dois, vai dar para a gente o quê? Quatro triângulos. Então, a quantidade de lados de um polígono permite que a gente determine a quantidade de triângulos. Então, chamando a quantidade de lados de N, então, vamos lá. A quantidade de lados, vamos escrever aqui em cima, a quantidade de lados chamada de N. Então, a expressão que vai determinar a quantidade de triângulos vai ser o quê? N menos dois. Então, N menos dois diz para a gente o quê? Qual é a quantidade de triângulos? Além disso, eu também consigo determinar a quantidade de diagonais. Perceba, ó, existe um padrão também, ó. Quando é um triângulo, não tem diagonal. Quando é um quadrado, tem uma diagonal. Quando é um pentágono, que anda cinco lados, eu tenho duas diagonais. Quando eu tenho seis lados, eu tenho, ó, três diagonais. Perceba, ele está sempre tirando de três, ó. Quando eu pego, isso a gente está fazendo em relação à quantidade de lados. Então, três lados menos três vai dar para a gente o quê? Zero diagonal. Vamos escrever assim, certo? Zero diagonal. Quando eu pego quatro lados menos três, vai dar para a gente o quê? Uma diagonal. Quando a gente pega aqui, ó, cinco lados, cinco menos três, vai dar para a gente o quê? Duas diagonais. E quando a gente pega seis lados, a gente vai pegar seis menos três, isso vai dar para a gente três diagonais. Então, perceba que a quantidade de diagonais, ela também pode ser em função da quantidade de lados. Então, se eu tenho, ó, então, isso aqui, ó, n menos dois é igual à quantidade de triângulos. E n menos três, vou fazer bem pequenininho aqui, ó, n menos três vai ser igual à quantidade de diagonais. Então, isso aqui vai ser igual a triângulo e isso daqui vai ser igual a diagonal, certo? A quantidade de diagonais. Beleza. Com isso, a gente consegue definir algumas outras coisas, mas, por enquanto, a gente vai, daqui a pouco a gente volta aqui, vamos ver a questão dos ângulos externos. Então, ó, por exemplo, ó, o que seria um ângulo externo? Seria prolongar esse segmento, ó. Então, se a gente prolonga esse segmento, se a gente prolonga esse segmento, prolonga esse, então a gente vai prolongando o segmento, só. prolonga esse, a gente vai ter os ângulos que a gente chama de ângulos externos, que é esse cara aqui, esse cara aqui, esse, esse, esse. Então, o que vai acontecer? A gente viu que a soma desses ângulos externos é 360 graus. A gente viu isso no caso lá do triângulo. Mas será que isso daqui é para qualquer polígono? Seja ele regular ou não, certo? Ou, nesse caso, convexo ou não? Vamos pegar aqui e escrever aqui um polígono que ele não é convexo, certo? E aí, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos, então, habilitar aqui a nossa grade, só para a gente poder ter uma visão melhor do desenho. Então, vamos pegar assim. Vamos pegar aqui como um ponto de referência. Então, ele vem para cá. Depois, vamos fazer ele vindo para cá. Depois, vamos fazer ele vindo para cá, sim. E, por fim, vamos fechar aqui. Então, isso é um polígono, certo? Vamos, então, aqui, marcar os vértices. Então, ele tem esse vértice aqui. Ele tem esse vértice, esse outro vértice, esse, esse e esse. É um polígono que tem um, dois, três, quatro, cinco lados, certo? Então, vamos, então, imaginar o seguinte. Vamos fazer, então, o nosso prolongamento. Vamos prolongar, então. Vamos prolongar, então, esse segmento aqui, certo? Vamos prolongar esse segmento. Vamos prolongar esse. Vamos prolongar esse. Aí, a gente prolonga esse segmento aqui, ó. Vai ser prolongado para cá. E a gente vai ter esse segmento sendo prolongado para cá. O que significa? Vamos, então, aqui, ó. Ângulos internos. Vamos fazer os ângulos internos em vermelho. Então, esse daqui é um ângulo interno. Esse aqui é outro ângulo interno. Tudo isso daqui é um ângulo interno. Isso aqui é um ângulo interno. Isso aqui é um ângulo interno. Ângulos externos. Vamos fazer com essa cor aqui, meio roxa. Então, seria esse cara aqui. Seria esse cara. Esse. Esse. Esse daqui seria o nosso ângulo externo, né? Então, a gente teria esse ângulo externo aqui. Então, vamos dar um nome aqui para os ângulos. Vamos escrever aqui, então. Vamos chamar esse aqui, então, de A. Esse de B. Esse de C. Esse aqui de D. E esse aqui de E. Então, vamos chamar os externos de... Aqui, vamos, então, externos. Vamos chamar de A'. Esse aqui de B'. Esse de C'. Esse aqui de D'. E esse aqui de E'. Observe que, no caso desse polígono aqui, que ele não é convexo, ele não é convexo e, portanto, ele também é um polígono côncavo e ele também não é regular. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele tem um segmento de reta que ele é reentrante, que ele vai para dentro aqui. Ele entra como se estivesse querendo entrar para dentro da região poligonal. E aí, esse cara aqui é um ângulo maior. Esse ângulo D é um ângulo maior que 180 graus. Mas, o que a gente sabe para definir os ângulos externos? O que a gente sabe? Isso aqui é um D. Deixa eu só subir um pouco a perninha dele aqui. Então, o que a gente sabe com relação aos ângulos externos? Que esse ângulo A' é dado o quê? É 180 menos o A, que é esse pedaço. Então, a gente já sabe a representação que a gente tem que fazer. Então, esse A', vamos escrever aqui. O A' é igual a 180 menos A. O B' seria igual a 180 menos B. O C', e aí a gente vai determinar aqui. O C' vai ser igual a 180 menos C. O D' seria igual a 180 menos D. E o E' seria igual a 180 menos E. E aí, a gente precisa observar o seguinte. Observe, então, que esse cara aqui, e isso você precisa observar bem, certo? Você precisa ter essa visão além do alcance. Esse cara aqui, ele é negativo. Esse D' aqui, ele é negativo. Por quê? Porque não é 180 menos D. 180 é esse pedacinho aqui. Deixa eu tentar fazer aqui. 180 é esse pedaço aqui. É esse pedaço. O que significa que quando eu pego o D, que é todo esse pedaço, que é maior que 180, e faço 180 menos isso, o resultado é que a gente vai obter o quê? É um resultado negativo. Então, esse D' é um resultado, é um ângulo negativo. Então, toda vez que você tem um polígono que ele não é convexo, porque ele tem vértices reentrantes, a gente tem segmentos lá reentrantes, o que significa? Significa que ele vai ter um ângulo negativo, certo? Então, esse polígono que não são convexos, ele vai ter, que tem essa reentrância aqui, ele vai ter pelo menos um ângulo, como nesse caso aqui, que ele não é positivo, que ele é negativo. Então, esse cara aqui, D' é um ângulo negativo, certo? Até aí? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Eu falei que dá para a gente decompor a quantidade de triângulos baseado na quantidade de lados. Então, se aqui eu tenho cinco lados, então, 5 menos 2, isso vai dar para a gente o quê? Três triângulos. E a gente obtém isso, só fazer isso aqui. Se a gente pegar e fazer um tracejado, a gente tracejar desse vértice para esse, que é o vértice, que é a diagonal, desse vértice para esse, que a gente obtém um triângulo aqui, um segundo triângulo aqui, e um terceiro triângulo aqui. Três triângulos, como a gente pode ver. E aí, a gente consegue determinar a soma dos ângulos internos. Eu ia falar isso antes de começar a explicação, mas antes eu quis dar essa explicação aqui para que a gente possa voltar aqui e ver a questão dos ângulos internos. Então, a gente consegue determinar a quantidade de ângulos internos baseado na quantidade de triângulos que o polígono tem. Por exemplo, a gente sabe que esse... A gente sabe que essa região aqui é 180 graus. A gente sabe que essa outra região também é 180 graus. Então, a quantidade de triângulos vezes 180 vai dar para a gente o quê? Nesse caso aqui, 360. Da mesma forma aqui, a gente tem 180 mais 180 mais 180, que são esses ângulos aqui, a soma desses ângulos. Então, esse ângulo mais esse, mais esse é 180. Esse ângulo mais esse, mais esse é mais 180. Esse ângulo mais esse, mais esse é mais 180. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, 180 mais 180 mais 180, três vezes. Então, para a gente saber a quantidade, a soma dos ângulos internos, a gente vai pegar a quantidade de triângulos e fazer vezes 180. Aqui, a mesma coisa. Tem quatro triângulos. Então, a soma desse... Esse ângulo mais esse, mais esse, a soma desse ângulo com esse, com esse é 180. 180. A soma desse com esse, com esse também é 180. E assim vai. Esse mais esse, mais esse é 180. Esse mais esse, mais esse, também é 180. Então, quando a gente soma 180 aqui, mais 180 aqui, mais 180, mais 180, a gente está somando o quê? 184 vezes, que é a quantidade de triângulos que a gente tem. Então, a gente pode fazer 180 aqui, vezes 4. E assim, determinar a quantidade, a soma dos ângulos internos. A gente sabe, então, que aqui vai ser 180 vezes 3. Então, vamos fazer essas contas aqui. Então, 180 vezes 4, 4 vezes 0, vai dar 0. 8 vezes 4, 32, 2, vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3, que foi 7, 720. Então, aqui internamente, no hexágono, você vai ter 720 graus. Já no pentágono, que é uma imagem de um polígono de 5 lados, você vai ter o quê? 3 vezes 0, é 0. 8 vezes 3, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, que foi 5, dá 540. E aqui a gente já viu que 180 vezes 2 é igual a 360. Então, a gente sabe que uma imagem, um polígono que tem 5 lados, ele vai ter o quê? 3 triângulos. 5 menos 2, vai dar 3. 3 vezes 180, 540. Então, a soma interna aqui, esse ângulo aqui interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, é 540 graus. Então, aqui, eu deixei para dar essa explicação no final, por quê? Porque a gente já sabe que o ângulo interno que a gente tem é A, B, C, D e E. Então, a gente sabe que o A, mais o B, mais o C, mais o D, mais o E, ele é igual a 540 graus. A soma interna desses ângulos, a soma desses ângulos internos, A, B, C, D e E, tem que dar aqui 540 graus. Pois bem, então, o que vai acontecer aqui? Veja bem o que vai acontecer. A gente sabe, então, que o que seria, qual seria, então, a soma desses ângulos externos. O que seria a soma dos ângulos externos? Seria A linha, mais B linha, mais C linha, mais D linha, mais E linha, que são esses caras aqui. E eu vou até fazer da mesma cor. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, A linha, mais D linha, mais C linha, mais D linha, mais E linha. Tudo isso vai ter que ser igual à quantidade de ângulos externos aqui. Certo? Isso daqui vai ser igual a um número. Que número é esse? A gente vai provar que isso aqui vai ser igual a 360 graus. A gente vai definir e a gente vai ver que isso vai ser igual a 360 graus. Vamos deixar aqui por enquanto. A gente sabe que vai dar esse valor aqui. A gente sabe que vai dar isso. Como é que a gente sabe isso? Porque o A linha, mais B linha, mais C linha, mais D linha são esses caras aqui. Quem é o A linha? é 180 menos A. Mais, quem é o B linha? 180 menos B. Quem é o C linha? Então, mais, C linha, mais C linha, mais, quem é C linha? 180 menos C. Continuando, o D linha, então, mais D linha, quem é D linha? 180 mais, opa, deixa eu apagar aqui e fazer isso aqui um pouco melhor. Deixa eu apagar aqui e fazer um pouco melhor porque parece que está subindo aqui. Deixa eu habilitar a grade só para a gente poder desenhar, escrever direito aqui. Então, vai ser o quê, então? O A linha vai ser 180 menos A. O B linha vai ser 180 menos B. O C linha vai ser mais 180 menos C. O D linha vai ser mais 180 menos D. E o E linha vai ser mais 180 menos E. Porque a gente está, a gente provou que esses caras aqui, os ângulos externos vêm disso daqui. Pois bem, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180 quanto 180 a gente tem aqui? A gente tem o quê? 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem 180 vezes 5. Isso vai dar 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 5 vezes 8, 40, 0 a 4, 5 vezes 1, 5 com 4 que foi, 9, 900. Então o que a gente sabe? Que a gente vai ter, então, 900 menos A menos B menos C menos D menos E. E aí a gente pode fazer aquela mesma procedimento, aquela mesma processo que a gente fez. Sinais de menos. Aqui a gente pode colocar isso em evidência. Então fica 900, aí eu coloco menos, e aí eu coloco A mais B mais C mais D mais E. O que é A mais B mais C mais D mais E? É a suma dos ângulos internos. E os ângulos internos vai dar quanto? Olha só, ângulos internos 540. Então a gente sabe, ó, que 900 menos 540, que é a quantidade de a soma dos ângulos internos, vai ser o quê? Vai ser igual a 360. Olha só que maravilha, que interessante. Então, ó, perceba novamente, quando eu pego 540 aqui e tiro isso de 900, eu acho o quanto? 360, que é o quê? A soma dos ângulos externos. Então a gente acabou de provar por um outro exemplo que independente do polígono, seja ele convexo ou não, que a soma dos ângulos externos sempre vai ser o quê? 360 graus. Aí a gente observa uma outra coisa bastante interessante também, ó. a quantidade de lados aqui, ó, não é 5? Perceba, veja bem, a quantidade de lados é 5, não é? Então, se a gente pegar essa quantidade de lados que é 5 e fazer vezes o ângulo aqui, quer ver? fazer vezes 180, vamos fazer aqui uma conta aqui, deixa eu ver se esse é o 180 vezes 5, isso vai dar para a gente, a gente já fez isso aqui, ó, deu o quê? 900, certo? Vai dar 900. E aí, isso aqui é o quê? A quantidade de lados. Mas também, esses 900 é o quê? é a composição de quem? De 540, que é o ângulo interno, mais 360, que é o ângulo externo, ó, 0, 6 com 4, 10, 0 a 1, 5 com 6, 6 com 3, 9, 900. Então, o que isso diz para a gente? Diz para a gente o seguinte, que a quantidade de lados vezes, presta bastante atenção, a quantidade de lados vezes 180 vai ser igual à soma dos ângulos, a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui o que a gente já fez anteriormente, isso aqui, isso aqui, isso eu falo, isso é bastante interessante, coisa que eu gosto de aplicar a matemática na programação, porque a gente dá para fazer muitas coisas interessantes, e fazer essas demonstrações, essas explicações é realmente um show de bola, porque a gente observa, a gente começa a ver a estrutura matemática com outros olhos. Então, provavelmente, se você não teve essa aula na escola e coisa e tal, provavelmente, você vai ver as coisas agora de uma outra forma. Então, aqui, ó, pego a quantidade de lados, é 6, 6 vezes 180 vai dar o que para a gente para a gente vamos fazer aqui, ó, a gente já fez isso daqui, vamos fazer isso aqui, essa conta aqui, vamos fazer essa conta aqui, 180 vezes 6, que é a quantidade de lados, 6 vezes 0 é 0, 8 vezes 6 vai dar o que? 48, 8 a 4, 6 vezes 1, 6, com 4, 10, 1080. o que a gente sabe? Esse 720 aqui, ó, é os ângulos internos, a soma dos ângulos internos. A gente sabe que a soma dos ângulos externos do polígono é 360. Então, se a gente pegar 720 desse polígono de seis lados, 720 novamente, nesse polígono de seis lados, 720 representa o que? a soma desses ângulos internos. Então, se a gente pegar 720 e fizer mais 360, que seria a soma dos ângulos externos, certo? Que seriam os ângulos externos. Vamos fazer aqui rapidamente, só para você ver, vou começar aqui, vou prolongar, então, esse segmento aqui, esse segmento aqui, prolongar esse, prolongar esse, prolongar esse, prolongar esse. Então, o que seria os ângulos externos seria, seriam esses caras aqui, ó, esses seriam os ângulos externos, certo? Esse aqui, esse, esse e esse. Então, esse seria o que? Os nossos ângulos externos. Deixa eu só tirar a grade aqui para não atrapalhar a nossa visão. Pronto. Então, o que significa? Se eu pegar, então, 720, que é os ângulos, a soma dos ângulos internos, e 360, que é a soma dos ângulos externos, e somar, ele vai dar esse resultado, 1080. Olha só que maravilha, rapaz. Zero com zero é zero, seis com dois é oito, sete com três é dez, ó, 1080. Então, a gente sabe que outro padrão que a gente observa que a quantidade de lados do polígono vezes 180 vai dar para a gente o resultado que representa a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos. E a gente acabou de provar que a soma dos ângulos externos vai ser 360 graus, e isso ficou claro quando a gente utilizou isso aqui, essa estrutura, ao utilizar essa estrutura com leito, a gente provou que aqui a gente vai ter internamente 360 graus. Bem, gente, o nosso vídeo ficou muito longo, eu vou parar por aqui, a gente vai ter o próximo vídeo que vai ser, a gente vai dar continuidade, a gente vai ver um pouco mais, no próximo vídeo, a gente vai ver a construção do algoritmo para a gente montar um polígonos regulares, então a gente vai informar do programa a quantidade de lados e ele vai montar para a gente o polígono regular. Então a gente já sabe que é polígono regular, a gente precisava dessa explicação primeiro, então na próxima aula a gente vai ver a questão já, um pouco mais, umas explicações um pouco mais orientadas e dedicadas ao nosso algoritmo para o nosso criador de polígonos regulares. Então por hoje é só, fico por aqui, se você tiver alguma dúvida você pode postar nos comentários e não perca o nosso próximo vídeo. Fui!